Olá, primeiro ano, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. Vamos falar sobre as placas de sinalização. A quantidade de pessoas e veículos nas ruas é grande, por isso precisamos dos sinais de trânsito. As placas de sinalização de trânsito servem para orientar os motoristas e pedestres, evitando assim acidentes. Veja algumas placas e o que elas significam. Parada obrigatória, proibido acionar buzina, área escolar, semáforo à frente, proibido estacionar, proibido virar à direita. O semáforo também é um sinal de trânsito. Há dois tipos de semáforos. O semáforo para pedestres. Vermelho significa perigo. Verde significa os carros devem parar e os pedestres atravessar. O semáforo para veículos. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Verde, sinal aberto. Pode passar. O veículo pode passar. As faixas de segurança para pedestres também são sinais de trânsito. Agora atenção para a atividade. Está no caderno de desenho. Número 1. Observe a cor de cada semáforo e escreva o que ela indica. Muito fácil essa atividade. O que significa o vermelho, amarelo, verde. Esse semáforo é um semáforo para veículos. Vamos lá, primeiro ano. Mãos à obra. Um beijo e até a próxima aula.